Ah papai! Ok! Novo experimento da família! É o seguinte, o que nós estamos começando agora? Presta atenção em mim, ó, desse jeito, o mais natural possível, sem qualquer produção, eu não sei, é um audiovisual, precisa ter áudio, senão fica ruim, é o mínimo, é o áudio e o visual. Mas, sem mega produções, hoje nós estamos iniciando uma nova playlist aqui no nosso canal, quem sabe dá bom? Depende de quem? De vocês? Vocês decidem e a gente entrega o que vocês querem. Tio Richard aqui, o cara dos bichos, de uma forma mais natural possível com a família dele. Dicas de viagem, onde eu vou sem aquelas viagens que eu sei que ninguém vai fazer? O tipo de viagem que eu faço para gravar o meu material, que eu continuo fazendo, vou continuar a fazer. Mas, hoje eu quero entregar o diferente. Lugares legais. O que você pode fazer em lugares legais? Onde eu vou com a minha família? Que não é necessariamente aventureira. Alguém é aventureira aqui? Eu! Não, você é companheira, mas você não é aventureira. Minha mulher, Lucy, vai ser a nossa... vai ser minha parceira nessa história. Aqui vai ser 5% real, ok? Daquele jeito. Nós lançamos o clube de canais com vários benefícios para os colaboradores, com 3 níveis diferentes. Então, clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem! Estamos aqui, comprou um pau de selfie aqui no Paraguai. Estamos em Foz do Iguaçu. Lugar excelente para fazer compras. No Paraguai. A primeira dica, eu vou fazer uma matéria sobre isso, mas se vocês quiserem, não vá, não atravesse com o seu carro, vá. Ó, é 100% natural, não é Paraguai. Estamos em Foz do Iguaçu. Você comprou o pau de selfie em Foz. Tudo bem, Gritavá? Como é que vai? Prazer? Ei, que tal? De onde é? Sou do Rio Grande do Sul. E por que tá com esse sotaque de uruguaio? Ah, porque... Vive na fronteira? Onde você vive? Rio Grande do Sul onde? Aonde? A Argentina, para a Argentina. Ah, uruguaiana ali não? Uruguaiana, exato. Top, eu conheço, pra você ver. É ótimo. Conheço. Mano, uruguaiana. E, rapaz, só tem maluco ali, Tchê, naquele abelha dele. Como chama o Rio ali que tem ali? É, Uruguai, Uruguai. Uruguai, Uruguai. Top, tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, 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 mano. Valeu. E é isso, o que nós vamos fazer é isso. Ó, tem vários bichinhos muito feios aqui fora pra comprar, mas na verdade são os mesmos que tem lá, talvez no Parque das Aves, lá talvez seja o mais caro. Vamos fazer uma entrevista aqui pra saber a verdade. Tudo bem, pessoal? Os teus bichos são os mesmos que tem no Parque das Aves? Sim. E custa menos? Custa menos. Nossa, é bem menos. É, você é? Já que ele... Não, tem que falar a verdade. Aqui é um vídeo verdade. Eu vou lá no Parque das Aves, é maravilhoso o passeio. Uma coisa passando bem. Mas aqui é o que ela tá dizendo. Se é verdade ou não é, não sei. Olha o papagaio. Você sabe o que bicho é? É o do... é o Michael Ozowski. Quem? Michael Ozowski. Não, esse não é o Michael. Quem é? Não, o Michael não é o grande? Não, esse daqui é o Michael Ozowski. O outro é o quê? O outro é o... eu esqueci o nome dele. E agora nós estamos com um jovem que vai nos receber aqui no Parque das Aves, que vai nos mostrar tudo. Nós vamos fazer uma visita do jeito que o turista faz. Nada especial. Ah, não, mas não. Nada pro Richard especial. A não ser que eu não vou pagar hoje porque ele vai dar essa moral pra nós. Óbvio. Bem-vindo ao Parque das Aves. Como você chama? Wilson Jovem. Você é RP aqui? Marketing? Sou comunicação e assessor. Você tá pronto? Pra mim hoje? Estamos prontos. É. Os biólogos tremeram aí? Não, bastante. Tremeram um pouco? Ah, mas fiquem tranquilos os biólogos do meu coração, do nosso Brasil. A gente vai fazer um passeio que o turista pode fazer. Eu vou mostrar esse mesmo passeio. Vou aproveitar em certos que eu já vim aqui 201 vezes. É sensacional. Eu sou fã, mas eu vou mostrar o que você pode fazer hoje. Por quê? Muito legal. Como era ontem, hoje não pode. Porque a gente tem gripe aviária, passou pelo Covid, Monday, Tuesday. A bióloga já veio com uma máscara, respirador e oxigênio nas costas. Então, de boa. Quase. Mas a gente vai fazer hoje o que é permitido e possível ser feito hoje, na data de julho de 2023. Já deixa um like. Se isso der bom, nós vamos criar um canal específico pra isso. Por quê? Tipo o blogão mesmo. O blogão de o tio Richard, o doido, com a sua família, anormal. Qual o dia bom? Olha. Vai lá. A gente já quer televisão verdade. A gente já viu os bichinhos vendidos aqui na frente, sabe que tem loja aqui, tem preço pra tudo. A gente tá fazendo televisão verdade. O passeio do parque é único. É único. O cara que não vier a Foz, não fizer o passeio... Não vem a Foz. Não vem a Foz. É o segundo atrativo mais visitado da Foz. Agora é uma dica de viagem real. Aqui a gente não puxa o saco de ninguém. O que é bom é bom, o que é ruim é ruim. O que pode melhorar e a gente tá. Quando que o cara pode vir pra cá e desfrutar do parque mais vazio? Porque aqui atende um milhão quase de pessoas por ano, tá gente? Um milhão. Que top. Eles estão em top 3 aqui. Tem as cataratas, tem Itaipu e eles são em top 3 aqui. Corrigindo, top 2. Top 3 porque Itaipu hoje bateu vocês. Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste. Mas não tem problema. Tô com os dados atualizados, sério. Mas não tem problema. Tá entre os top 3. Tá entre os top 3 isso é foda. O passeio é top demais. Qual que é o mês bom de vir pra cá? Mês bom? É. A gente fala que depende muito do gosto do turista. O que que ele gosta? Vazio. Eu quero o parque pra mim. Quando que é bom? Então realmente é bom vir fora das altas temporadas. No caso estamos em alta temporada nesse momento. Férias. Julho. Então ali em setembro é um bom mês. Agosto agora será também um bom mês. Setembro. O mês de abril também é um bom mês. Março, abril. Janeiro, dezembro como é que é aqui? É movimentado também. Tá. Então são entre abril, maio, bom. Maio é bom. Eu digo assim, bom pra vocês que venham mais pessoas nessa época e bom pra você que vem que vai ter o parque pra você. Se não, mano, vai ser loucura. Eu garanto pra vocês. São milhões de pessoas que vêm pra cá. Beleza? Ok. Todos os dias, segunda a domingo, estamos atendendo. Preço do ingresso. Vamos lá. R$ 80,00 adulto, a integral. Temos uma política de desconto de meia entrada para brasileiros, algumas categorias, estudantes, professores, doadores de sangue e ingresso à comunidade R$ 15,00. Pra Foz do Iguaçu e cidades vizinhas ao Parque Nacional. Isso é o preço, o ano todo é isso. É, até o final do ano. Não fecha? Aqui não fecha nunca? Não fecha. De segunda a domingo, estamos aí. Ah, papai. De segunda, que horário? Das oito e meia às quatro e meia, a catraca, mas o passeio pode durar até seis horas depois que você entrar. O suco de morango, tá bom. Bom, aqui é assim isso. Ah, tá o Tachan. É o Tachan que chama, né? É o Tachan. Ela conhece. Por que você conhece o Tachan? Porque a gente foi no Pantanal. E onde você viu ele na natureza? Ficou um ano e meio no Pantanal. Você viu? Um ano e meio a gente viu. Um casal com quatro, cinco filhotes? Seis filhotes, eu lembro. Seis, não era quatro. Não, tá. Esse é o Tachan, que tá aqui. Esse é um viveiro grande, top, cara. Os recintos aqui, bem-estar animal. E eu venho aqui publicamente defender a questão dos zoológicos, cara. Eu venho publicamente fazer isso. Olha, Bela. Você, Tachan aqui. Ninguém tirou esse Tachan aqui da natureza, ok? Isso é muito importante você saber. E se pegasse a Tachan que já conviveu com as pessoas? Hoje a gente vai ver... Pena que eu não gravei a bióloga, que tava de máscara. Por quê? Nós estamos com gripe aviária, bebê. Gripe aviária. As pessoas veem gente do mundo inteiro aqui, pisa numa granja, traz o vírus, entra aqui dentro e tem contato com uma ave, lascou, vai o plantel inteiro, todo o que tem aqui no Parque das Aves vai embora. Apareceu. Então é algo muito sério. É muito bonito. A gente vai falar um pouco sobre isso, especialmente com aves, porque eu vejo muitas cenas bonitas de abrindo gaiola e voa pra natureza. Eu acho que o animal, a princípio, pertence na natureza, mas depois caiu dele, a gente tem que saber como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos usar esse patrimônio. Uma das formas é o zoológico, ele dá abrigo, faz educação ambiental e se você abre a gaiola e deixa esse bicho embora, se é que ele vai sobreviver, porque muitas vezes não tem condição, foi criado, vai terminar onde? Levando doenças do ser humano para a natureza. Então esses caras que soltam, acham bonito, eu pergunto, abrir a gaiola, qualquer idiota faz. E o resultado final? Você viu o mesmo tempo? A gente vai descobrir como é isso. Não apoie a soltura de gaiolas de animais indiscriminadas, tá? Pense nisso que eu tô falando agora. Você pode tirar uma foto com você? Claro. Vem cá, galera. Tudo bem, galera? Beleza? Vocês são de onde? São Paulo. Ah, São Paulo, São Paulo onde? São Paulo, São Paulo. Não, sim, mas onde? Praça da Árvore. Praça da Árvore, top. Legal, valeu, gente. Obrigado. Desfrutem aí. Tá, mulher da minha vida, venha. Recinto top, cara. Olha o tamanho do recinto, olha, olha o tamanho do recinto. Opa, perdão, perdão, peraí, peraí. Ambientação bonita. Beleza. Contemplativo, Guaraz, aqui tá a chance. Bom, essa é uma visita mega rápida, eu já passei meu recado. E assim, eu vou mostrar um pouco do nosso caminhar aqui. Cadê você, mulher? Vem. É que eu fico invertida olhando as áreas. Não, é que tem muita coisa, é muito lindo aqui, tá? Tem tudo, você come aqui, tem restaurante. Tem uns sabores da floresta, nós estamos do lado aqui do restaurante, ó. Tem um baita restaurante top, ou seja, né? Meu, é de boas aça. Com a família, com a criança. É de boas aça, não. Tem, eles reproduzem aqui flamingos, tá? Eles põem espelhos aqui pra reproduzir os flamingos. Eu não quero entrar na parte biológica, mas tá, vai lá olhar, vai lá olhar. Mas assim, ó, vai pra esquerda. Passeio top demais, ó. É um passeio bem familiar, né, amor? Não, é um passeio, além de ser familiar, é um passeio, desculpa, quase tirei na cabeça. É um passeio, além de ser familiar, é um passeio de conteúdo educativo, cara. E sabe que existe um projeto de lei hoje que tá querendo acabar com isso? Com zoológicos no Brasil? É de uma turma de animalistas, cara, que assim, eles acham que os zoológicos... Eu não apoio, sabe por quê? Porque eu quero discutir a tua opinião não técnica. Quando eu era criança, meu sonho, eu sou de Manaus, como todo mundo sabe, e o meu sonho era ver um zoológico. E as crianças? Tem outras crianças que também têm isso? Então, eles dizem que os animais são maltratados, então assim, que os animais teriam o melhor na natureza. E na verdade, isso é muito questionável, até porque existem trabalhos científicos. Eu cito um do Barbante, eu não queria transformar isso em muito técnico, mas eu acho importante falar, já que a gente tá nessa dica de passeio, dentro de um zoológico. Maurício Barbante é um pós-doc, doc, 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 lá da Unicamp, e ele estudou o comportamento de quatro grupos de papagaios. Papagaios que estavam em cativeiro, dois deles, que vêm em centro de treagem, onde os bichos apanham pra caramba, do tráfico, que vieram no tráfico, de zoológicos. O papagaio da vovó, sabe o papagaio da vovó? Aquele que fala filho da puta, não sei o que, sabe aquele? E estudou também os papagaios de vida livre. E existe um hormônio que está nas fezes, agora me fugiu o nome, vou me lembrar depois. Existe um hormônio que identifica o grau de estresse que o papagaio tá. Natureza, zoológico, setas, que é sempre de triagem, e o papagaio da vovó, ou o que chama todo mundo filho da puta. Onde está o maior estresse? Em quais dos quatro grupos de papagaio? Segundo, um trabalho científico. Aonde? Fala científico, rau, rau. Científico. Nossa, na hora, tem que pegar ela natural. No grupo de animais da natureza, em nível de estresse mais alto. E o mais, menos alto, o do papagaio da vovó. E eu acredito. Segundo lugar, setas, e mais estresse. Terceiro lugar, zoológico. Os zoológicos, eles, cara, os caras cuidam dos animais aqui. Tem zoológico ruim? Tem, esses tem que fechar. É. O que é o segredo disso? Zoológicos particulares, não privados. O Estado não tem dinheiro pra cuidar disso. Tem outras coisas pra se preocupar. Deixa na mão de iniciativa privada, vai fazer coisas assim, olha. Maravilhosas, lindas. Onde o bem-estar animal vem em primeiro lugar. E esse é o primeiro viveiro de imersão que irão entrar. Tem uns cinco de imersões dentro do parque, tá bom? Que espécie animal a gente vai encontrar aqui? Aqui vai ter mutum, aracuã, tem apergídeos. Crassídeos. Cutinga é um animal de Mata Atlântica, extremamente ameaçado. Se não me engano, o Parque das Aves. Vocês já contribuíram com aves, né, no projeto de vocês, não tem? Tem ainda, é. Olha que linda, cara. Essa é a jacutinga. É um crassídeo, parente do jacu, do mutum. Ah, tchucu, tchucu. Onde está? Cadê o tchucu? Esse é o mutum de Alagoas. A pergunta que eu faço, Lucilene, pra você, a extinção do mutum de Alagoas significou o quê? Mudou a sua vida? Não. Você conheceu o mutum de Alagoas? Não, conheci o do Pantanal. Fez alguma diferença lá? Sim, você conheceu lá uma espécie só. Mas tem outras. Mas ok, você fez alguma diferença na sua vida o que o mutum de Alagoas está desaparecendo na Terra? Nenhum. É importante falar sobre isso. Por quê? Porque para o mundo dos biólogos, que é um mundo pequeno, restrito, e que normalmente só falam com a bolha, o biólogo não fala com o povo. E a conservação é feita aonde? No povo. Já comeu tartaruga? Já. Amazônica. Mutum de Alagoas fez alguma diferença pra você, não? Não. Você viu o mutum de Alagoas? O último mês, você olhava e falava assim, você não sabe o que é. Você não comia? Você não comia esse frango? Você comia ou não esse frango? Eu acho que era assim, comeria. Todo mundo passando álcool na mão. A gente já passou agora. E o tapetinho, ó, o tapetinho, que chama-se P de nuvem, que tem aqui na frente. Dá pra ver? Dá. Que é um tapete impregnado de substâncias químicas que vão neutralizar a ação desse vírus e o que quer que entre aí de ruim. Guarás, cabeça seca, coleireiro. Top. Guarás são bichos de mangue, manguezais. Lindos. Ah, tá o chatinho aqui, né? Ah, olha o João Grande. Esse é o João Grande. Uau! Olha o João Grande. É uma cegonha, uma cegonha. Uau, maior do que a cada branquinha lá. É a nossa cegonha, tá? É uma guari. É a nossa essa? O João Grande, uma guari, é a nossa cegonha. Uau! Parece mentira. Não, porque não é a cegonha que você vê nos filmes da Disney, porque lá é outro país. Olha só que... Essa aqui não migra, o João Grande não migra. Não, e toda cegonha assim, é um charme, elegante, né? Tem dois, ele tá? Olha aqui, o que tá aqui, ó. Um monte, um monte. Ah, outro tem um monte. Olha aqui, ó, o que tem aqui, ó. Tem um, dois, três, três, essa, tem um, dois, três, esse é o Bacurau. Tem um bem ali, ó. É o pequeno. Viu esse aqui, ó? Olha, que bonitinho. Que lindo, cara. Agora que eu vi. Agora aquele é top. Um urital, mano. Uma ave. Eu não creste, agora que nem vê esse aqui também. Ele se alimenta de insetos. E ela aposta Não, esse eu não tinha visto esse, tá perto mais. Primeira vez que eu vejo um urital dentro de um zoológico brasileiro. A Bela falou. Ah, tem a canindé, tem a vermelha. Canindé, vermelha e... Vamos ver se tem macau aqui. Essa aqui, eu acho, imagina macau aqui, ó, macau. Não, essa é uma híbrida. Qual é? E tem a híbrida, é só me escuro. Ali, macau, ali em cima. Bom, seguinte. Jovem Púligas. Vamos lá. Já sabemos quais os meses melhores de virar dica é essa. Escolha o mês correto para que você não tenha muita gente. Esse é o mês de férias. Se é o que você pode, venha. Mas saiba que vai ter muita gente no seu passeio também. Quer mais exclusividade? Escolha os meses que a gente falou que são fora. É agosto, setembro, abril, maio, enfim. E dia da semana, segunda-feira. E dia da semana, melhor dia, segunda-feira. Já saiba. Para quem gosta de parque mais tranquilo. Para você. Outra coisa. Horário de alimentação das araras, que acho que é um dos pontos fortes aqui. Qual que é? Dez e meia da manhã, duas da tarde e três e meia. Lembrando que não é a alimentação principal, é um petisco que jogam. É, você ainda tem que explicar essas coisas. É um convite que fazem, tem que explicar. Não, precisa explicar. Não, o inexplicável. Óbvio que os caras... Mas está explicado em todo caso. Apoio zoológicos. Esse passeio. Esse aqui, esse aqui a gente está lançando essa playlist aqui no nosso guia de zoológicos. Está no Zoológico Amigo. Está na nossa playlist. E aproveitando para lançar. Se você curtiu, você vai deixar um like e vai escrever. Dependendo como for nos comentários, eu vou fazer outros vídeos do Ciebra. E eu vou falar menos, porque aqui é no zoológico. Mas a gente vai... Melhor lugar para beber, comer bem, conhecer um pouco de cultura. E aí eu quero levar essa mulher da Amazônia para conhecer o mundo. Entendo. Tamo junto? Comenta. Você curtiu? Se prepara, bebê. Agora, sem áudio, sem nada, já é bastidor. Aqui somos os bastidores da nossa parada. O que é que nós vamos tomar agora? Uma água de coco. Quem? Vamos tomar uma água de coco. Não. Vamos tomar um chope. E uma água de coco? Vamos tomar água de coco para se hidratar, um ou dois chopes para se hidratar. Todo final de vídeo a gente vai ter um bastidor. Aquele de pior que poderia ter acontecido nesse momento. E o próximo vídeo nosso vai ser lá no Macuco, lá nas Cataratos do Iguaçu. Uma das maravilhas do mundo. Se eu não me engano, essa é a sétima, uma oitava, uma oitava do mundo, alguma coisa assim. Oitava? Maravilha natural. Sétima maravilha natural. Esses dois aqui já brigam. Sétima não, oitava. Segundo não, terceiro. E eu vou ser o primeiro. Eu quero números. Que não venha que eu... Eu acho que não. Sim, o Parque das Aves, que pra mim, dois ou três, num ambiente de tanto, tá louco. O Parque das Aves recebe um milhão de pessoas, médio, às vezes mais, menos, depende do ano. por ano. Um milhão, bebê. O próximo passeio nosso vai ser lá no Acuto. O Marco vai ser isso incrível. Nós vamos ver em... Nós vamos o quê? Fazer o quê? Nós vamos conhecer as cataratas e depois nós vamos entrar em uma experiência do Marco, que é com emoção ou sem emoção. Esses bastidores, você só acessa se você assiste o vídeo inteiro. Você achou o seu like? Porra, prestigia. Comenta aqui, tá? A gente vai voltar. A Quimte é uma empresa brasileira voltada ao segmento de nutrição animal. Através da linha Zoofeed, eles foram os primeiros a desenvolver um estrusado para alimentação de tamanduás, que foi um sucesso. Também hoje, eles têm alimentos para primatas, alimentos para elefantes, alimentos para catetos, queixadas, cervos, enfim. Uma empresa hoje que é líder dentro desse segmento. Eles também trazem o Aspen, que é um substrato sensacional para utilização em répteis, roedores e outros animais. Quimte, uma empresa brasileira com padrão internacional. formação internacional.